Olá meu povo lindo, estamos por cá no final da Resbittencourt, daqui a pouquinho acessando o Rodonel e depois acessando a Yanguere chegando no cliente, na verdade chegando na garagem, não é no cliente, na garagem são exatamente 5h32 da manhã, queria que já tivesse claro para mostrar as coisas para vocês mas não está, então vamos assim mesmo, geralmente de semana, esse horário aqui até que não pega trânsito aqui não mas de final de semana, outra semana isso aqui é bem terrível, de trânsito, final de semana não pega muito não o Rodonel também pega muito trânsito, não é o caso aqui, mas pega bebendo uma água eu não tenho o costume de beber água então o que eu faço, eu deixo uma garrafinha com água aqui do lado e vou tomando um gole, dois gole, um gole, dois gole nisso, quando a gente vai ver, já foi duas, três garrafinhas dessa de água, que é o que o nosso organismo precisa, né então eu sempre estou tomando umas garrafinhas de água mesmo sem gostar, porque não tem gosto de nada quem não é inscrito, se quiser se inscrever, fica à vontade está aí a palavrinha, inscrever-se em vermelho do lado tem o sininho, que você pode estar acionando a opção todas, para que você consiga receber os vídeos que eu faço são simples, mas são de coração quero aproveitar o vídeo para agradecer também os livramentos agradecer meu bom Deus, que nessa madrugada, nessa noite nesse meu momento me protegeu e me guiou, me livrando de todos, todos, todos os acidentes toda a trama do inimigo, pois Deus ele é grande, ele é maravilhoso e ele continua sempre a nos guiar então eu quero agradecer muito por ele me deixar e viajar de cabeça tranquila em um perrenguinho que eu estava passando e ele conseguiu amenizar por enquanto por enquanto parece que vai começar a clarear, será? é, já está na hora, 5h35 da manhã está na hora já estou no KM299 agora da Regis Acabou minha balinha ah gente, não é que está clareando não era o pedágio ali mesmo eu achei que fosse porque estava clareando, não é não é o pedágio hoje eu estou toda quebrada, meu corpo está doendo, minha cabeça está doendo vocês estão me achando borocochô aí? com certeza eu estou mesmo corpo doendo, cabeça doendo sei lá, uma disposição, sabe? grande aqui grande, grande eu estou achando que eu vou ficar dodóizinha quando eu vou ficar doente eu vou ficar assim molenga, sabe? ninguém merece mas vamos lá, né? eu vou ficar doente, não é? Passando pedágio E partiu, gente Quase agora, não liberou essa bagaça Dessa coisa Mas foi uma pancadinha que deu Você tá doida Hoje aconteceu Ah, eu não vou comentar não Fica chato, pode ser É, não vou falar não, gente Mas aconteceu um óbito Em um lugar que foi bem chato Prensado por uma Por uma carreta Foi complicado, hein Não foi culpa do Motorista, não Mas tem coisas que acontecem Que mexem muito com o psicológico da gente, né E o meu tá bem Bem mexido mesmo Sacanagem Você pode reparar que minha voz Hoje ela tá meia burocochô Eu estou Não queria colocar música Não queria nada Mas infelizmente A vida A vida ela tem que seguir pra todo mundo Quem se foi Ela segue de um outro lugar E pra gente Ela descansa nos braços Papai do céu, né E pra gente Que fica Fica a saudade Radar fixo Limite 100 Obrigada Muito obrigada Por você me tirar da rotina Adoro a voz dele Quantos times Quantos times KM pra chegar Falta quantos Deixa eu ver aqui uma coisa Nove Nove minutos Sabe, gente A gente precisa agradecer mais Sobre o que a gente tem Sabia Ser gratos a Deus A tudo que ele nos proporciona De bom Porque Deus ele é presente Na nossa vida o tempo todo E nos proporciona Muita coisa boa As vezes é nós Que não sabemos entender E levar aquilo Que ele tá nos proporcionando Mas Deus ele é maravilhoso Na vida de cada um E ele dá exatamente O que cada um precisa Deus não enfeita É exatamente O que cada um precisa É o que o pai fornece Eu esqueço que eu tô com a câmera na cabeça E eu acabo me mexendo E eu acho que aí Vai atrapalhar o vídeo, viu Depois eu dou uma olhada em casa Pra ver como que vai ficar Porque eu acho que vai atrapalhar Um pouquinho o vídeo Porque eu me mexo muito Eu esqueço Quando eu vejo já me mexer E não pode, né Falta pouco Falta pouco Pra eu pegar o acesso do rodonel E aí andar mais um bocadinho No rodonel Eu acho as faixas do rodonel Apertada, viu, gente Apertada Mas fazer o quê? E aí E aí E aí Vocês querem ver porque eu ando com o farol fechado? Ô, farol Vidro fechado, olha o vento que é Com o vidro aberto, olha só Ó, abre só um pouquinho, hein? Se eu abrir tudo, olha só Ô, vai meu filho Olha só o vento, olha o vento Olha o vento Você tá doido e tá gelado, hein? Eita, fecha, fecha, fecha Que ainda não Tá ventando gelado, gente Você tá doido Uh, deu frio Ah, moleque Quando você for entrar numa rodovia Entra e acelera, gente O pessoal entra e fica andando A 40 km por hora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí eu vou pra passar ele Ele acelera, ó Estão vendo? É bem isso mesmo, ó Aí quando eu volto pra trás dele Ele põe o pé no freão Olha lá Olha, eu vou falar pra vocês Tem uns motoristas aqui É duro, duro, duro Na verdade não é motorista, né? Esses barbers de estrada Nossa, eu acho que fez bem esse... As coisinhas no rosto Tomar esse ventinho, sabe? Eu tô dormindo Eu tô dormindo aqui Eu coloquei 70 km Tá doida O que que você tá fazendo Andando a 70 km por hora? Oxi Tá chovendo não, filha Tá chovendo não Tá chegando Tá chegando Por isso que eu tô vendo Que o negócio não vai Não vai, não vai Eu falei, caramba Atenção Liga Buzzer Daqui a pouco ela tá rouquinha Viu, gente? Pensa numa moezinha Que fica rouca É ela Que eu boto ela pra falar Mas com gosto Oh, I know This thing I'm gonna read To real Uh-huh Buzzer Ela fala a noite inteira comigo Só que eu vou falar pra vocês Eu deixo ela dormir também, tá? Ela dorme que é uma beleza Aí quando acorda Vem mexer o saco Por favor, ligar buzzer Atenção Desligar buzzer Hum, que preguicinha Atenção Radar fixo Limite 80 Esse é o da PRF Esse é o da PRF E o pessoal que frena a 60 Não é 60 É 80 mesmo Mesmo carro grande E o pessoal freando aqui Aí eu já tenho receio Aí eu pego e Dou uma segurada, sabe? É Sim E All I don't know is that I'm rich too real Taxista ali, não sei se ele se assustou Não sei o que aconteceu, mas ele deu um sustinho ali Vocês viram que ele está freando no nada Não tem nada na frente dele Mas ele está freando Eita, lasqueira Cuidado, meu filho Cuidado, meu filho Não se assusta não Acorda, bebê, que a noite é uma criança, hein Noite não é fácil não Noite é para os fortes Fala aí Literalmente, né, gente A noite é para os fortes Meu parceiro está lá na frente Eu estou aqui atrás Nossa, hoje ainda vai ter fluxo de carro aqui, ó Tipo, né, trânsito Pelo menos essa hora Caramba Eu sinto uns bichinhos me morder Sei lá se é pernilongo E eu ainda abri a janela Aí é que dá Quatro quilômetros para o Rodonel Quatro quilômetros Agora é rapidinho, viu, gente Três quilômetros A melhor coisa que eles fizeram foi esse Rodonel, né Ele dá acesso a tantos lugares A tantas rodovias Quando não tinha ele Era um caos, hein Não que o trânsito não esteja um caos Está ainda mais Melhorou bastantão E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinquenta e um e ainda nada de amanhecer. Cinquenta e um e ainda nada de amanhecer. Tem o pessoal saindo dos bairros e tem o pessoal da rodovia entrando e o pessoal não quer dar passagem. Um não quer esperar o outro, sabe? E aí vira aquele caos. Se você não tiver jogo de cintura e paciência, você surta com eles. Aqui, o pessoal quer acessar saindo para a esquerda e nós queremos acessar saindo para a direita. Então é bem complexo aqui o negócio. Hoje eu vou dizer para vocês que eu estou chegando o pozinho. Se eu já estou me sentindo cansada pra caramba. É isso. Alça para o rodonel. Saindo da Resbittencourt. E vamos que vamos, né? Preciso te encontrar Pra dizer Tudo que escrevi E aqui estamos, rodonel. Agora eu vou andar um trecho aqui no rodonel. Depois peguei a anguera e cheguei na garagem. É um trechinho que não é curto. Se for ver, não é tão curto. Apesar que quando está sem trânsito assim é bom. Que aí eu sei que não vai parar lá na frente porque eu vou falar para vocês, viu? O rodonel para, mas para com gosto. Ah, que preguiça boa. Preciso te encontrar Pra dizer Tudo que escrevi Amar as perfeitas Sinto-me Será que você, Miquel? Será que a nossa história tem volta? E quando o amor vier Gente, aqui no rodonel eu já falei e torna a repetir. Carro grande não pode andar na esquerda que multa. Tipo, hoje eu passei ali, mas eu dei uma olhada Pra ver se não tinha nenhum guarda ali De campanha, porque eles multam, viu? Preciso te encontrar Pra dizer Pra dizer Tudo que eu escrevi A mais perfeita sintonia Daqui a pouco vocês vão falar O Greci já só sabe o refrão Gente, das músicas eu gravo muitos refrões Nítido que hoje eu tô lesada, né? Tô Tô, gente Tô lesada Atenção Radar fixo Limite 100 Obrigado Ele vai falar muito Porque é que tem vários limites 100 Quando ele fala limite 100, gente Não é 100 É 80, tá? Vou abrir mais uma vez Um pouquinho aqui O... O... O vento Entrar um vento na cara Pra gente conseguir seguir até a empresa Entregar o carro pro colega E tchau, obrigada Fui liberada meia-noite e vinte Meia-noite e vinte e cinco São exatamente seis horas da manhã, né? E eu tô por cá Então eu levei Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco horinhas Tá bom, pô? Tá bom, tá ruim, não Será que você me quer? Ou será que a nossa história tem volta? E é isso, babies Tá aqui mais um trechinho filmado Mais um trechinho sendo mostrado Espero que a filmagem tenha ficado boa Se não ficou, vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? Mas obrigada